vamos chegando aqui mais um roçado da nossa região galera aqui dessa vez é o roçado véi bebê vou mostrar aqui olha bagana também mais um roçado em baganado plantado um pouco mais tarde está todo mundo colhendo feijão tardão por aqui na região rocinha plantada também está boa tem milho verde e o véi bebê está ali na frente olha milho verde quem plantou um pouco mais tarde vai ter milho verde para comer aqui na região nesse final de maio olha olha aí quem está trabalhando aí é o véi bebê cheguei na hora da merenda só que não tem merenda olha ali quem está ali no meio olha que é aquele dali olha esse não é o vaqueiro Adria o vaqueiro Adria está trabalhando também ajudando o teu vô apoiando feijão ou comendo pão com rapadura fez o que hoje aí não fez nada né passa por ali ó Rudiano por ali ó já fez muita coisa que jogou para o rio das baixinhas arrancou o baixinha arrancou o pé de roça e aí o rei bebê como é que está a safra nesse ano está boa está começando a melhorar né começando a melhorar né é as baixinhas de feijão para começar a juntar está dando para poder aliviar na compra né porque o feijão ainda não baixou o preço o feijão está caro viu como é que está o preço do feijão por aqui na região o comércio está de 10 reais cidade mais alta o feijão está caro está de 12 12 né para quem plantou o feijãozinho tardão como esse daqui já vai tirando devagarinho vai economizando né numa casa de família geralmente gasta de 1 a 2 litros de feijão por dia né não tem muita família para comer e gasta é o feijão também basta pouco e feijão também não tem isso daí para lá já é o de maneira está aqui galera olha o feijãozinho aqui feijãozinho costa verde no sertão cearense roçador e bebê trabalhador do sertão e vaqueiro também afamado, derrubador de gado é grande vaqueiro cidadão brasileiro já está meio cansado comeu uma rapadura está quase empazinado feijão maduro no almoço hoje maduro rapadura e girimum e girimum está cozinhado está cozinhado e girimum melanceira aí não deu nada melanceira aqui na região parece que é um negócio que não dá né o inverno nesse ano foi o inverno meio acolhado não foi? melancia parece que quando chove muito fica encriquiado né olha o que fica olha olha o pessoal o feijão aqui subindo no pé de milho derrubando o pé de milho ó meu povo milhozinho verde quase no ponto de tirar já para comer até no ponto milho verde já que se demorar fica maduro e ligeiro né quase maduro já é ligeiro é ligeiro só tem uma semana quem quiser aproveitar milho aqui é assim olha meu vaquerinho aqui manda um alô para a galera é vaquerinha Adria um alô para quem é que vai hoje? alô do meu vaquerinho de hoje alô do meu vaquerinho de hoje todo mundo em minha campanha quem foi que tu viaculou no caminho? que desvoador com o bebê e o outro? vaqueiro acolo aqui que tu gosta dele? o Manelzinho o Manelzinho é um vaqueiro bom é? uhum ele gosta de ouvir aí música de quem? do João Gomes é ele é apaixonado pelo João Gomes né o nome dele é Manelzinho Gomes né aquele da caneta azul uhum canta uma música aí para a galera ouvir vai sair da Rússaraí sai vai vem 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 olha pessoal olha bora apanhar feijão aqui pessoal bora aqui apanhar feijão pelo sertão a gente fazendo uma passeada por aqui e a gente encontrando aqui os roçados tudo já nesse período quem plantou feijão tardão está colhendo e economizando está começando o período do feijão que agora é o feijão que realmente enche saco e enche tambor olha o tamanho aqui aqui é o feijão costa verde é? é e cada cada um aqui tem o nome de um feijão lá no roçado do meu pai isso aqui era o costa verde olha essa parte de cima aqui olha mas cada um tem o seu nome tem feijão roxão tem feijão encarnadinho tem um azulão tem um espalha fátima eu vou falar do espalha fátima tem um feijão papai é o barrigudo pai diga mostra pra casa o feijão está querendo pra casa? não pra lá quer ver na fazenda né? não quer ver o que lá? não pode os cavalos aqui é ver os cavalos né? hum vocês ficam paradinho aí que eu já te ajudo aí pra tu ir pra casa olha meu filho parece que mês de maio que é realmente a hora de colher o feijão bom né? que o feijãozinho está limpinho feijão limpinho se correr o ventinho os bezerros vão embora é um tempinho agradável mas aqui se não tivesse colocado essa bagana não tinha nada né? porque a terra aqui não é favorável não quem ajudou aqui foi essa bagana olha pessoal é uma areia branca olha mas aqui aonde colocar bagana o legume fica bom principalmente o milho né? aqui se o milho desse daqui numa terra das aqui branca não tinha nem saído da corda não tinha saído do milho aqui não aqui está com um carro de ano não era plantado só embaixo dos carros real né? cadeiro a gente conseguiu espalhar a bagana aqui é branca mas está valendo a pena aqui ó vale a pena a pessoa comprar uma carrada de bagana às vezes de 300 reais para poder depois ter um lucro na frente né? o saco está bom se o cara não fizer para comer vai comprar caro é se o agricultor não fizer para comer tem que comprar caro interessante que até a farinha está 300 reais o saco né? farinha furba farinha furba está caro rapaz bora vaqueira ama o salão é é é é